A executiva nacional do União Brasil se reúne hoje para decidir sobre o afastamento do deputado Luciano Bivar. O encontro foi convocado após um incêndio que destruiu duas casas do recém-eleito presidente do partido, Antônio Rueda, em Pernambuco. Os imóveis localizados em Ipojuca foram atacados na noite da última segunda-feira e isso deflagrou uma guerra dentro da legenda. Rueda acusa Luciano Bivar, ex-presidente do União Brasil, de estar por trás do que chamou de ato criminoso. O deputado nega as acusações e diz ser vítima de ilações. A gente tem mais informações ao vivo agora com o Cacá Barbosa. Bom dia, Cacá. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. Bom dia aos ouvintes da Band News. O incêndio que atingiu duas casas ligadas ao recém-eleito presidente do União Brasil, em Ipojuca, Pernambuco, deflagra uma guerra de poder dentro do partido. Os imóveis de Antônio Rueda e da irmã dele, Maria Emília, que é tesoureira da sigla, foram atacados na noite da última segunda-feira. Rueda acusa o ex-comandante da legenda de estar por trás do que chama de ato criminoso. Luciano Bivar esteve à frente do União Brasil desde a criação da sigla e foi derrotado na eleição interna pelo cargo de presidente. O novo presidente chegou a registrar um boletim de ocorrência, acusando Bivar de ameaças de morte, inclusive em uma gravação na convenção do partido em fevereiro. Vamos ver. Eu peço assim, que Deus cuide dos meus amigos, que lhe dê saúde, lhe dê felicidade, que dos meus inimigos cuido eu. Antônio Rueda estava nos Estados Unidos quando foi informado desse incêndio. O advogado dele, Paulo Cata Preta, vê o ex-comandante da União Brasil como suspeito. Ainda não se pode afirmar categoricamente a autoria desses fatos ao deputado Bivar, mas não se pode cegar os indícios que indicam a possibilidade da sua autoria. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também do União Brasil, disse pela internet que o incêndio foi um crime político e declarou que Luciano Bivar agiu como um desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente da legenda. A liderança da sigla ameaça pedir à Câmara a cassação de Bivar. Antônio Rueda já solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um processo contra o deputado. Um dos panos de fundo para a briga interna é o controle de mais de 500 milhões de reais do fundo partidário. Em uma cerimônia no Planalto, Luciano Bivar acusou ontem a mulher de Rueda de furto num apartamento dele em Miami. A mulher dele pediu o apartamento emprestado com a família, com a filha, com não sei quem. Ele me pediu o segredo do copo para ela guardar as joias dela. E eu cedi. Depois, quando eu voltei a Miami, não tinha nem a joia dela, nem a reserva financeira que tinha dentro do copo. Luciano Bivar classifica as acusações de Antônio Rueda como ilações sem provas. Você não pode caçar mandato em alguém de ouvir dizer. Para isso, existe o Estado de Direito. Uma reunião da Executiva Nacional do União Brasil foi convocada para hoje à tarde para decidir sobre o possível afastamento de Luciano Bivar. Se isso acontecer, o político perde a presidência do partido antecipadamente, já que o mandato dele termina só no dia 31 de maio. E Antônio Rueda, atual vice-presidente, assume o comando da sigla. Especialistas já periciaram os imóveis incendiados. E, de acordo com o governo de Pernambuco, há indícios de que o fogo foi criminoso. Caramba, hein? Caramba, cara, não é nem faroeste. Aí é gangsterismo mesmo. É coisa de filme. Estados Unidos, anos 30, Al Capone, botando fogo na casa dos inimigos. Como é que é a frase? Aí, Deus, cuide dos meus amigos, dos meus inimigos, cuido eu. Essa frase cai bem na boca do Dom Corleone. Era um bandidão. Exato, né? Se for o que tá parecendo mesmo, olha, preocupante, hein? Valeu, Cacá!